Estamos aqui com o Lúcio China, que é o presidente da Liga, da Copa Brasil USA Vem fazer um trabalho de divulgação bastante forte aqui na costa leste dos Estados Unidos O China, que trouxe, dentro dessas atividades do Brazilian Day Foi uma das pessoas que está se encabeçando e promovendo esse encontro de futebol Entre o pessoal de Newark e o pessoal de Boston Vamos falar só do jogo, primeiro A sua expectativa para o jogo de hoje Apesar de ser um amistoso A expectativa é que todo mundo se divirta Essa é a expectativa Mas a seleção de Boston, que vem com o Civolei Vem uma galera muito boa aí, pessoal que já foram profissionais no Brasil Vieram para fazer um amistoso com a seleção brasileira da cidade de Newark, New Jersey E esses amistosos, que vão ser vários Vão acontecer em várias comunidades brasileiras nos Estados Unidos Nova York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island e por aí vai E a Copa Brasil EC está promovendo o próximo ano, 2012, um campeonato brasileiro nos Estados Unidos Na qual eu sou presidente da Liga E quero convidar todas as empresas e todos os atletas que fiquem ligados nos jornais de televisão Porque vai sair comerciais chamando todos vocês que são presidentes, coaches, técnicos de futebol Vocês que são jogadores, fiquem ligados e por favor participem desse grande campeonato E já que você está falando em participação, se alguma grande empresa, alguma grande companhia da Costa Leste Ou até mesmo de todos os Estados Unidos quiser participar O que o dono, o diretor dessa companhia tem que fazer? Ah, tem que, vai entrar em contato com o site que vai estar copabrasils.com E através dos jornais vai estar todas as informações no qual você pode entrar em contato A Veja TV vai estar dando cobertura Graças a Deus existe a Veja TV, né? Que está fazendo uma ótima cobertura em todos os eventos na comunidade E ela também vai estar presente Já falei com o João, a Cristina, eu peço alguém fazendo um ótimo trabalho na comunidade Vai estar cobrindo essa Copa Brasil Eceico E sobre o evento de hoje, né? O Amistoso Tem muitos jogadores aqui, nós estamos aqui para nos divertirmos E com certeza você vai presenciar isso Tem muita gente para ser entrevistado, vamos embora Boa sorte, bom jogo, né? E vamos ver dentro dos 90 minutos quem vai levar melhor Se é a Nourta, se é a Bossa Parabéns e felicidades Muito obrigado pela sua ajuda de vocês Até mais